Ah, os gases! Eles estão ao nosso redor o tempo todo, mas será que a gente sabe como eles se comportam? Bem, eu sou o Fernando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre comportamentos, gases ideais e as suas transformações. O que é um gás ideal, então? É o gás cujas moléculas apresentam volume individual desprezível, interação intermolecular inexistente e choque constante com a parede do recipiente. Ou seja, um gás perfeito é aquele que não existe de fato, porque um gás que existe, ele tem um volume para as suas moléculas e existe de fato uma interação molecular entre cada uma das moléculas ali presentes. Na vida real, temos gases reais que podem se apresentar de maneira ideal, caso sejam submetidas a altas temperaturas e baixas pressões. Agora vamos falar sobre as variáveis de estado, que são grandes utilizadas para determinar o estado no qual um gás se apresenta. A primeira é a pressão. É a relação entre a força exercida sobre uma área de uma superfície. Pressão, matematicamente falando, é a relação entre a força dividida pela área na qual aquela força está sendo aplicada. Ela pode ser medida em pascal, em pressão atmosférica, em milímetros de mercúrio, em torricelli ou até par. A pressão pode ter a seguinte relação entre as unidades. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 tor, que é igual a 11325 pascal, que é igual a 1,01325 bar. Volume. O trabalho dos gases se dá em recipientes fechados com volume fixo ou variável, como uma seringa. O gás sempre ocupa todo o volume do recipiente ali colocado. Então, por exemplo, se eu tenho uma seringa com espaço e com o volume que aquele gás ocupa, e caso eu aumente o volume da minha seringa, a gente percebe que o gás começa a ocupar todo o volume que foi ali alocado. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 0,001 metro cúbico, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos, que é igual a 1.000 ml. Essas aqui são as unidades medidas para volume que são mais utilizadas no caso dos gases. Temperatura. A temperatura nos mostra o grau de agitação das partículas em relação ao calor envolvido ali naquele sistema. A única unidade de temperatura termodinâmica usada é o Kelvin, já que é a escala absoluta. A temperatura em Kelvin, matematicamente, é dada por temperatura em Celsius mais 273. Caso eu queira saber qual é o valor em Celsius dado uma temperatura em Kelvin, eu só preciso diminuir 273. Agora vamos falar sobre as transformações gasosas, que são as transformações na qual um gás pode ser submetido para mudar suas variáveis de estado. A primeira transformação é isotérmica. É quando submetemos um gás a uma transformação cuja temperatura é constante, mudando apenas a pressão em volume. Aqui temos a seguinte situação. Um recipiente, onde o gás ocupa o volume V e pressão P, sobre uma temperatura T. Caso a gente aumente a pressão para 2P, a gente observa que o volume cai para V sobre 2. E a temperatura se mantém constante. Em outra situação, a gente tem uma diminuição da pressão P para P sobre 2, e com isso o volume aumenta para 2V. Ou seja, a relação que a gente tem entre pressão e volume é inversamente proporcional para uma situação isotérmica. Matematicamente, a gente tem P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, onde 1 são as condições iniciais do gás e 2 são as condições finais do gás. Transformação isobárica. É quando submetemos um gás a uma transformação cuja a pressão é constante, mudando apenas temperatura e volume. Aqui temos a seguinte situação. Temos o recipiente com pressão P, volume V, temperatura T. Caso aumentemos a temperatura para 2T, a gente observa que o volume aumenta para 2V. E a pressão se mantém constante. Agora de forma a comparativa, se diminuímos a temperatura T para T sobre 2, observamos que o volume V cai para V sobre 2, enquanto a pressão se mantém constante. Matematicamente, temos que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, onde 1 é a situação inicial e 2 é a situação final. Agora temos aqui um vídeo que vai nos mostrar o comportamento do gás sobre uma situação isobárica. Temos uma garrafinha que possui uma bexiga acoplada na parte superior e vamos colocar ela no recipiente com uma água quente. Observe que o balão imediatamente se enche. Quando a gente coloca na água fria, a gente pode observar que o balão murcha. Isso se dá porque quando a gente coloca na água quente, o gás contido dentro da garrafa se expande a fim de ocupar todo o volume possível e isso inclui a bexiga ali encontrada lá em cima. Quando a gente esfria o gás, ele vai se contrair e diminui o espaço ocupado. Como a gente tem uma relação de volume que pode ser variável mediante a variação de temperatura, a gente pode falar que esse processo é um processo isobárico, já que a pressão em todo momento é constante. Por último, temos a transformação isométrica, ou conhecida também como isocórica. É quando submetemos um gás a uma transformação cujo volume é constante, mudando apenas a pressão e a temperatura. Aqui temos o seguinte esquema. Temos recipientes com temperatura T, pressão P e volume V. Se a gente fixar o volume e aumentar a pressão, a gente observa que a temperatura aumentou em 2T. Agora, de forma comparativa, se eu manter o mesmo volume e diminuir a pressão, a gente vai ver que a temperatura cai para 2T sobre 2. Matematicamente, a gente tem a seguinte relação. P1 sobre T2 é igual a P2 sobre T2, onde 1 são as condições iniciais e 2 são as condições finais. Por fim, a gente tem uma situação em que todas as variáveis vão mudar ao mesmo tempo. Temos uma estado inicial T1, V1, P1, um final Tf, Vf, Pf. E para isso, temos a equação P1V1 sobre T1 é igual a P2V2T2, onde 1 são as condições iniciais do gás e 2 são as condições finais. Temos também uma equação que nos ajuda a entender o comportamento das grandezas. Existe a equação que nos mostra o valor de uma das variáveis de estado, como já se sabe outras variáveis. Podemos usar a equação dos gases ideais, PV igual a NRT. Essa equação aqui nos mostra a condição de uma das variáveis, como já se sabe outras duas. Repare que há um valor R, ele é constante dos gases ideais, que varia de acordo com as unidades de medidas utilizadas para as variáveis de estado. Então, se eu utilizar diferentes valores de unidades para a pressão P, eu vou ter diferentes valores em R. Um para uma pressão em atmosferas não vai ter o mesmo valor em R e que uma pressão em pascal. Então, vamos a um exemplo. Qual o valor da temperatura T de 1 mol de gás ideal, sabendo que a pressão é de 12 atm, o volume é de 1 litro? Primeiro, usamos a equação e substituímos os valores que sabemos. Então, a equação é PV igual a NRT. A gente sabe que a pressão dada foi de 12 atm, vou colocar aqui. O volume foi de 1 litro, vou substituir o valor V. N é 1 mol, já está falando aqui na minha questão. R, vou deixar R aqui, por enquanto a gente não sabe qual é a nossa constante. E T é justamente aqui o que eu quero determinar. Para uma situação em que temos a pressão em atm e o volume em litros, o valor de R é 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, substituindo o valor em R, temos 2 atm vezes 1 litro é igual a 1 mol vezes 0,082 vezes T. Isolando o valor de T, temos T é igual a 2 atm vezes 1 sobre 1 vezes 0,082. Cortando os iguais, vamos cortar atm com atm, litro com litro, onda aqui em cima com onda aqui de baixo, mol com mol, e no final vai sobrar só Kelvin. Temos, então, 2 sobre 0,082 Kelvin. E isso dá 24,4 que, passando para Celsius, teremos menos 248,6 Celsius. Então, esse é o método básico para determinar a terceira variável de estado, sabendo outras duas. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só ir no Instagram do Vitrina Acadêmica. E é isto. Até mais e obrigado pelos peixes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.